Olá pessoal, aqui é o Magno Brito, hoje eu vou fazer um vídeo unindo duas aquarelas, a Leo Art, na cor metálica, e a Van Gogh, da Royal Talens. Eu vou mostrar uma das formas como eu utilizo essa aquarela, diferente do outro vídeo, onde eu utilizei a Leo Art com a aquarela da Paul Ruins, eu utilizei ela só para finalizar. Dessa vez eu vou utilizar a aquarela, unindo ela diretamente no godê com a tinta da Van Gogh. Então, primeiramente eu faço uma camada fina de aquarela só com a Van Gogh, e aí eu vou começando a criar aí um fundo para o meu desenho. Então eu crio cores bem chapadas, e aí, depois disso, eu começo a misturar as duas aquarelas no godê, e vou aplicando o desenho. Dessa forma, eu consigo criar camada, o que eu não consigo fazer com a aquarela da Leo Art sozinha. Então, fiquem aí com o processo, e daqui a pouco eu volto aí para a gente trocar uma ideia. Música 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 Bem, e esse aqui foi o resultado da minha ilustração. O que vocês acharam dessa junção? Será que deu match? Eu particularmente, eu particularmente curto muito, é, quando eu misturo a aquarela metálica com uma aquarela normal, porque assim eu consigo criar essas camadas e esses efeitos cintilantes, é, fica muito natural, e quando, eu já percebi isso, quando você utiliza a aquarela metálica pura em cima do desenho, ele fica com esse brilho, 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 ele fica com esse brilho muito, muito marcado, e parece que é uma lesma passou em cima, sabe aquelas lesmas de jardim que vai passando e vai deixando aquela gosma? Eu sinto que fica desse jeito, e quando eu faço a junção da aquarela metálica com a outra aquarela, esse efeito, ele fica mais natural, e ele não fica tão marcado, então, sei lá, acho que também vai muito de gosto, a forma como você quer dar um acabamento, mas, meu, pra fazer fundo, ou pra fazer pele, principalmente se você quer uma pele iluminada, com uma textura, ou um efeito de suor, cara, fica incrível você misturar, faz o teste, e me marca lá no Instagram, que eu vou gostar muito de ver seu resultado. Eu sei que o desenho ficou meio bizarro, minha irmã mais nova falou que ficou meio sombrio, meio macabro, mas eu, meu, quis pirar em alguma coisa diferente, e saiu isso. E se vocês gostaram do vídeo e da ilustração, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pra qualquer dúvida, comentário, ou sugestões, tu pode me escrever. Me siga também nas redes sociais, o link ficará aqui embaixo, na descrição do vídeo. E por hoje é isso, até!